Olá, oi, como vai? Olá, oi, tudo bem? Olá, motorista, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, oi, tudo bem? Olá, oi, tudo bem? Olá, oi, tudo bem? Olá, oi, tudo bem? Se inscreva no canal. Se continuar frio assim, vamos acabar congelando. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olá E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olá. Tchau. Olá. Tchau. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá. 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 Olá Olá Tchau, tchau. Olá, tudo bem? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, tudo bem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi como vai volar A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Olá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olá Tudo bem? E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.